Uma máquina automática? Não é uma máquina de qualquer salgadinho, recruta. É a única remanescente em toda a América que ainda tem os suculentos, mas quimicamente perigosos pedacinhos de céu, chamados... Quingitos! Feliz aniversário pra você, seu malandreiro. Obrigado! Ajoelhou, tem que rezar, recruta. Agora põe a moeda e pegue o seu presente. Acabamos de invadir a instalação mais segura da América do Norte. Sabe o que isso significa? Que somos criminosos procurados, fugindo pelo resto da vida, sempre sentindo o bafo quente da lei nos nossos cangotes? Não! Significa que entre a tropa de elite, nós somos a elite da elite. A creme de la creme. A cereja do bolo. Para onde foi o recruta? Olha ele lá. Três tem. Ah, recruta. Quanto ele custa? Três dólares e cinquenta centavos, senhor. Isso é um assalto. Até pelo recruta. Senhor, a máquina tá viva. Eu não gostei nada da sua conduta, máquina automática. Nem dos seus preços. Salte-os! O que? Ah! 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 Aaaaaah! Aaaaaah!